E aí família, tudo verde com vocês? Bora aqui para as primeiras informações do dia de hoje, se precisar mais tarde eu volto com outro vídeo. Então faz o seguinte, já deixa o seu like aqui, bora gente, estamos perto, pertíssimo de bater 200 mil inscritos até o dia 31 de janeiro, hein? Você vai me ajudar? Então posso contar com você? Então vai lá, mande o canal para um amigo, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação também para não perder nada sobre o Verdão aqui que eu trago para vocês, tá bom? Deixa eu falar rapidinho para vocês da Onxbet, Onxbet que patrocina grandes clubes europeus. E gente, é patrocinador aqui do canal há anos, tá? Então você aí que gosta de deixar os seus palpites e olha, tem copinha rolando mesmo, o Palmeiras não estando mais, né? Mas gente, domingão já tem campeonato paulista, então já tem jogos do Verdão aí para você deixar o seu palpite, entre outros campeonatos pelo mundo todo, campeonato espanhol, UEFA, corre, não perca tempo, usa o meu cupom PALESTRINA que você vê o valor do seu primeiro depósito dobrar. Esse bônus é para novos cadastros e novos depósitos, tá bom? Então corra lá, faça o seu depósito, usa o meu cupom PALESTRINA e tudo certo e boa sorte para você aí, que você consiga fazer um cashzinho, porque o começo de ano, gente, é doída e PVA é tudo para pagar, né não? Então vai lá, vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário, fechou? Bora lá, gente, atualizar vocês sobre a escolha do árbitro para a final da Supercopa do Brasil entre Palmeiras e São Paulo. Antes de falar o nome do árbitro, deixa eu só fazer uma atualização, tá? A CBF disse que não vai mais colocar o setor misto para o jogo entre Palmeiras e São Paulo. Era óbvio que eles teriam que mudar de ideia, porque não faz sentido, né? Não fazia sentido e quando eu trouxe a informação aqui para vocês, vocês também comentaram aqui, concordando comigo, que não fazia sentido ter o setor misto, ainda mais pela rivalidade de Palmeiras e São Paulo. Mas enfim, agora o nome do árbitro aqui para o jogo entre Palmeiras e São Paulo é o Braulio da Silva Machado, tá? E aí eu achei que a torcida do São Paulo estava feliz com o nome, mas eu fui nas redes sociais ali dar uma investigada e nem a torcida do São Paulo, nem a do Palmeiras ficou feliz com a escolha do árbitro, o Braulio, tá? Eu acho que o Braulio, ele só apitou uma vez no jogo entre Palmeiras e São Paulo, que foi vitória do São Paulo, inclusive, acho que foi o ano passado pela Copa do Brasil, acho que foi isso, foi isso mesmo. E foi a única vez que ele apitou e foi vitória do São Paulo. Ele já apitou, lógico, muitos jogos do Palmeiras, mas assim, gente, entre tantos outros árbitros, se bem que tudo é uma bosta, né? Será que não tinha uma escolha um pouquinho melhor? Porque a torcida do Palmeiras também não ficou muito feliz, não, com a escolha desse árbitro. E você, o que você acha do Braulio apitando essa final de Supercopa? Eu espero que não tenha nenhuma confusão, espero que não tenha nada extra-campo. Quem vencer que vença ali nos 90 minutos por competência. Eu acho que é a única coisa que o torcedor quer, tanto o torcedor do Palmeiras quanto o torcedor do São Paulo também, né não? Gente, continuando aqui, tá? Há pedidos de Abel, comissão e um acordo também entre a comissão técnica e a diretoria do Palmeiras, porque a Leila, inclusive, deixou muito claro que tudo passa pelos três, né? Que é o Abel, o Anderson Barros e a Leila. Então, é um conjunto ali. A ideia é que o Palmeiras dê uma pausa na procura de um meia. Por quê? Porque o Atuesta e o Estevam... O Atuesta fez boas atuações agora nesse começo de pré-temporada e o Estevam jogou muito na Copinha. Então, por conta desses dois jogadores aí, o Palmeiras pretende dar uma pausa na procura de um meia, tá? O Palmeiras não deve agora focar exatamente na procura de um meia, a não ser que... A não ser que tenha uma oportunidade de mercado, que é o que a gente mais escuta falar. Então, aquela negociação ali, sigilosa, que ia acontecer, foi dada uma pausa, né? A janela de transferência não vai fechar agora, então o Palmeiras pode depois ir atrás. Mas o que vocês acham do Abel querer utilizar o Atuesta, recuperar o bom futebol do Atuesta, né? Se é que teve bom futebol de quando ele chegou no Palmeiras, mas enfim, quando ele não era jogador do Palmeiras até era um bom futebol, né? Mas o que vocês acham do Abel querendo recuperar o Atuesta? Vocês acham que vai ser de boa, tranquilo, a gente vai sofrer um pouquinho aí com essa opção? O que vocês acham? Estou ansiosa pra saber a opinião de vocês, me conte aqui embaixo nos comentários. E por falar em mercado da bola, o Vinha tá perto de fechar ali com o Flamengo, tá? O Flamengo aumentou o valor da proposta pelo Vinha e o Vinha pode ser que pinte no Flamengo. A torcida tá bem animada, eu acho o Vinha um ótimo lateral, gente, de verdade, assim, não tenho nada pra falar do Vinha, só da fala dele em dizer que não jogaria em outro clube que não fosse o Palmeiras. Mas, gente, hoje em dia não existe mais amor ao clube. Hoje em dia é amor ao dinheiro apenas, né? E se o Flamengo oferecer uma boa quantia pra ele, estou ansiosa pra saber a resposta dele quando ele foi perguntado sobre a fala que ele deu. A fala, né? A própria sal da boca dele ali, ele falou, dizendo que ele não jogaria em outro clube aqui no Brasil. Estou ansiosa pra ver o que ele tem a dizer. Deixa a opinião de vocês sobre o Vinha no Flamengo, mas vai ser um pouquinho estranho, sim. Gente, uma informação péssima, que é o Joaquim Piqueires, que ainda tá tratando de um entorce no joelho esquerdo e é dúvida pra estreia do Paulistão domingo, tá? Então, pode ser que a maior notícia é que o Piqueires talvez não volte a tempo, mas a boa notícia é que podemos ter aí a estreia do Caio Paulista. Eu acredito que vai ser a primeira opção do Abel, o Caio Paulista ali no lugar do Piqueires, tá? Enfim, deixa a opinião de vocês sobre todas as informações que eu trouxe aqui no vídeo. Vou ficando por aqui, se aparecer algo mais tarde, eu prometo que eu volto aqui pra atualizar vocês. Do mais é isso, tamo junto família, até mais. Avante, palestra.